O governo brasileiro está tornando o ensino superior mais acessível para todos os cidadãos. Recentemente, o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, passou por mudanças significativas para beneficiar os estudantes inscritos no Cadastro Único, Cadúnico. Agora, o FIES Social oferece financiamento integral de encargos educacionais para estudantes de baixa renda matriculados em instituições de ensino superior. Além disso, há a reserva de vagas para estudantes que se autodeclaram pretos, pardos, indígenas ou pessoas com deficiência, promovendo a inclusão e equidade no acesso ao ensino superior. Pelo menos 50% das vagas de cada processo seletivo do FIES são destinadas a estudantes com renda familiar per capita de até meio salário mínimo inscritos no Cadúnico. Adicionalmente, os estudantes que se autodeclararem pretos, pardos, indígenas, quilombolas ou pessoas com deficiência têm prioridade na escolha das vagas ofertadas. As inscrições para o FIES Social estão abertas, proporcionando uma oportunidade única para os estudantes buscarem a sua participação no programa e realizarem o sonho do ensino superior. Acesse o nosso site www.fIES.com.br